Bom dia pra você. Bom dia, Carol, a você e a todos que acompanham a gente aqui no Novo Dia. Olha, a polícia agora quer saber se o autor desse ataque que aconteceu em uma creche em Blumenau tem ligação com grupos que atuam no submundo da internet. Portanto, o objetivo agora é reunir as informações que ficam armazenadas nos celulares e nos computadores dele. Para essa investigação, participarão agentes do Cyber Gaeco e do Gaeco, que é o Grupo Especial de Combate ao Crime Organizado. O delegado responsável pelas investigações confirmou à CNN que esse homem já tinha quatro passagens pela polícia. Uma passagem por uma briga em uma casa noturna, outra passagem por estar em posse de drogas e outras duas passagens por esfaquear o padrasto e também um cão. Quatro crianças foram mortas nesse ataque, outras cinco ficaram feridas. O velório de três dessas crianças acontece nesse momento no cemitério crematório São José. Ontem à noite, pais de alunos e moradores de Blumenau se reuniram na frente da creche para fazer uma vigília. E hoje, as aulas estão suspensas na creche e em todas as escolas da rede estadual ali da região. Carol. Vamos seguir acompanhando, Bruno, e claro, as investigações com relação a essa tragédia. Crianças atacadas numa creche. Crianças atacadas numa creche. Tchau.